ah olá pessoal tô aqui no último boss agora são nem fala horário que tá nossa eu tô jogando acho que com as 14 horas já tem negócio vamos aqui no último boss o que me espera aqui é a última sobrevência né não tá tão animado mas vamos lá eu tenho franches aqui de dormir o que que é isso viu eu tô querendo fazer tudo num dia só né vai ter que ser num dia só a doenha nas costas bunda eu tô gravando né gravando ele depois dos aqui não gravar sobrevivência confirmar sobrevivência que era de 15 de vida 5 toca a vida vou devorar esse aqui vou devorar esse aqui tá então você pode comer só isso aqui só e o opressor é aí já deu uma alcança receita tá esse primeiro tem que ir rápido vamos lá vamos lá desculpa do animado porque tá difícil aqui o dia que tem que usar aqui natalina substituir sua mão por a cópia pela cópia da mão dele e tem bateria extra tá zola só suco o ps2 aqui e bateria aqui também no meio aposentar o fetiço o que é um mata beleza então fazer seguinte o pôr você aqui o 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 deixa eu ver alguma coisa aqui, se eu trancar um feitiço um garilho bateria aí se eu preciso eu preciso que isso aqui volte na minha mão e agora isso, isso, quatro 6, 8 vou botar minha mãe as bonças cartas aqui tá posso colocar isso aqui, marca de lotes tá, depois disso, o que eu faço agora, que eu posso alcançar isso aqui vai dar quantos danos aqui, 40 de dano carinha 46 1 mais 1 pra todo mundo será que seria isso aqui? 1 mais 1 pra esse aqui tá 1 mais 1 mais 1 mais 1, então seria isso isso, isso, isso isso, isso 8 28 mais armadura 37 37 47 putz deu ai ai meu celular, deixa eu ver aqui tô ligando aqui essa hora aqui eu tô ligando essa hora da manhã 3 minutos de WhatsApp da última vez que eu disparei essa belezinha eu perdi metade dos assistentes valeu a pena ai pois eu vejo vai de carro, Léo essa hora puta que pariu, já tá quase meia-noite já ah vamos pensar aqui ah provocar tá isso aqui pode jogar em cima isso aqui, vou provocar isso aqui não posso provocar isso aqui receba seja uma dura e recrute um lacaio pegue uma taca pegue uma taca ai 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 o que eu fiz aqui e agora esse aqui não escudo escudo esse aqui ó esse aqui entrei batendo nesse pra poder voltar não 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 é não O que isso aqui faz dar? Armadura, armadura... Será que é isso? Mas eu também não fiz uma... Armadura... Armadura? Não, não é isso. Não... 40 de dano... Uma coisa errada aí. Não deu certo não. Mas é bem por aí. Vamos ver... Vamos puxar um bichinho lá. Ok... Ok... Vamos colocar esse aqui... Bom, direta da hora. Os ventos gélidos... Isso. Doze. Dezoito. Hum... Hum... Deixa eu pensar... Parece que fracassar é mesmo uma opção. Vamos pensar no que pode ser aqui. Vamos ver uma coisa... O que é isso aqui? Beleza... Hum... O que é isso aqui? Ah... É aqui, né? Não tem outro jeito, né? Eu preciso de mana. Hum... Acho que não tinha feito isso aqui, ó. Digo... Tem um pouco de armadura, né? É da 20, ó. Verdade. Agora eu posso pegar uma dura. Mais 6 de armadura. Mais 6 de armadura. Mais 6 de armadura. Isso, deu. Ah... Foi. Acredito. Tá... Uh... Bom... Mesmo aquela hora que eu puxei esse bicho aqui, né? Tá... Vamos ver o que a gente faz aqui. Vamos ver o que a gente faz aqui. Vamos ver o que a gente faz aqui. Eu vou matar esse diablete aqui, ó. Tem um de vida. Descubra... Descubra... Descubra seus cards que custam 0. Descubra o Nakaio. Já focou esse aqui lá. E vou matar esse... E ele mata esse... E ele mata esse... Não tem um de vida também. Tá. De qualquer maneira, eu tenho que usar isso aqui. Pesquisa demoníaca. É... E usar ruínas. É o que tem pra hoje. Ixi... Lembre-se... São vidas, né? Ah... Ruínas... Destruir um Nakaio aliado... Tá... Ah... Deixa eu ver aqui... Debrat... Debrat aqui... É... Último suspiro... Coloque... Coloque... O demônio... Com o menor custo... No local de batalha. Eu vou ter que usar o cubo nisso aqui, né? Ixi... Tem que ter que ficar vivo? Esse... Eu fico vivo, né? A escura da unir... Cresce... Ah... Ups... Eu tenho que... Não posso fazer isso! Calma, filho. Tô pensando aqui... Senhor do caos... Eu tenho que destruir ele... Antes de aparecer o outro... Senão eu vou ficar tudo ferrado aqui... Mesmo... Dez... Não tem toda a solução, né? Tá... Lembre-se que vai chamar os demônios... Putain... A gente tem que eliminar um demônio isso aqui... Ah... Vamos ver aqui... Então... Ele vai chamar o... Putain... Eu tenho um demônio aqui... Putain... Tem um e outro... Ah... Esse agora... Vou pôr esse aqui... Esse no meio... Vai dar certo? Tem um e outro. Mata-lhe... 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 Daí... 1 e 2... Isso... Né? Opa! Pôr esse... Jesus Cristo! É isto! Eu tenho que matar... Eu tenho que matar... R$$$$$$! A coisa... Oh my god, my god Agora eu cheguei ao nível 11 Que uma escala de 5 Nível 11, eu to aia ferrado com esse negócio ai Ai meu Deus O que ele manda? O que tem aqui? Ricardo? O que é isso? É pós que putaria, quer ver? Ele manda aqui, ele manda aqui É o Rei ligado Cigarro aceso Prostituta no colo Trinta e oito carregado Começou vinte semana Esse cara também tem que Tem que mandar pra mim Vamos lá, vou pensar aqui Antes que eu desencane aqui O que nós temos aqui? Jateador, blá blá Moreia da mana Moreia da mana Que eu to atrapalhando você Tuta, dois turnos eu tenho que pensar agora A maior virtude é a paciência Nossa, que BC Não, não, não Efeitos colaterais? Não Pode confiar Não, tá tudo bem Não adianta, né? Se eu pôr isso aqui depois Porque esse aqui invoca o Palakari Hummm Mano, deixa eu ver se eu até disse Eles crescem tão rápido Ah, já tive um BC aqui, ah, já tive um BC já Já, né? Nossa, que BC Nada a ver Nada a ver Nada a ver o que eu fiz aqui Ah, vamos lá É novo, pela quarta vez já Essa bosta, vamos lá Vamos lá, fazer o que eu fiz naquela hora lá Morei, moreia da mana primeiro E vamos jogar você depois Depois que você jogar uma cópia Evoca uma cópia dele aqui Beleza? E já gasto aqui uma Uma bateria extra Eu preciso jogar você? Não Eu preciso jogar você Deixa eu jogar você, Dijênios Aqui não é lugar para voltar Aqui não é lugar para voltar Que barulha É isso, né? Vamos jogar Involca uma cópia desse lado Você É isso? É... Eles crescem tão rápido É isso, né? 14 21 28 25 40 de 2 Deu Esse demorou Caraca, eu demorei mais de uma hora para fazer isso aqui Nossa, vamos ver É o último? É o último foi Vamos ver Vamos ver E uma bateria extra Depois que eu jogar uma cópia, eu vou com uma cópia para bater Depois que eu jogar uma cópia, eu vou com uma cópia para bater Vai explodir Vai explodir Ela me explode? Ai caramba, não tem como eu explodir Vamos lá de novo Ai... 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 Vamos ver, gente, se eu vou conseguir Já é a oitava vez Oitava... Oitava... Oitava vez, que horas são? Nossa... Nossa... Duas da manhã E eu vou fazer só isso aqui Não tenho... Eu estou... Explodindo Por que eu não estou conseguindo aqui? Vamos pensar Vamos fazer... Vamos lá Vamos pela ovelha Minha filha pela hora Ovelhinha Ovelhinha, ovelhinha... Ovelhinha, ovelhinha, ovelhinha Tá... E você? Se o seu carro explodiu, eu fiquei sem nada. E poder heroico. E bateria extra? Será que vai agora ou não vai? Vamos ver. Vamos fazer as contas. Ahn... Com você. A maior virtude é a paciência. A maior virtude é a paciência. E dois desse. Preciso de 40. Não. Pode confiar. Ok. Efeitos colaterais? Não. Pode continuar. Tá. Ahn... Ela explodindo. Tá 2, 4. Então eu tenho que jogar isso aqui. Será que vai? Não, não acredito. Vai dar agora, vai. Explode 2... 4... Espera aí. Será que vai... 3 de armadura? 3, 6. 3... 10. Mais armadura. Não, eu queria conseguir. Ahn... Eu não consegui. Caramba. São 4 da manhã. Eu não posso gritar. O que eu consegui? O que eu consegui? O que eu consegui? O que eu consegui? Puta. O que eu consegui? Puta. Vitória. Suado. Eu tô aqui, gente. Puta. Eu comecei às 9h. 10h. Não acredito. Eu tô quase... Quase 20h fazendo coisa aqui. Não. Foi... Eu... Você vai falar que eu fiz tudo isso pra ganhar um gasto de carta? Eu não fiquei 20h pra ganhar um verso de carta. É isso mesmo? Ah... Eu sei. Não. Meu plano fracassou. Quem diria que juntar oito super gêmeos malignos e instales poderia acabar dando errado. Eu não fiquei aqui. Das 9h da manhã até as 4h. Das 9h da manhã até as 4h da manhã do outro dia. Pra ganhar um verso de carta. Puta que pariu. Nossa senhora. Tchau. Tchau.